emissoras do rádio. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC Agora, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1 e pelas calientes redes sociais. Comigo, ela, Mari Verdam. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Como você está? Estou bem. Como foi o final de semana? Mais ou menos, mais ou menos. Nossa, como assim? Por quê? Conte-me. Ah, entendi. Muito obrigada aí ao nosso... A pauta do jornal agora é um programa de notícias, não da minha vida. É, mas você sempre pergunta da minha. Sempre pergunta. Não pergunto, porque eu só quero confirmar o que está acontecendo nas suas redes sociais que falam por si. Sei. Sei. Muito bom dia também para a nossa audiência nesta segunda-feira, mais uma semana que se inicia. E que bom que você está aqui comigo, com Israel Espíndola e também com toda a nossa equipe aqui do TVC Agora. Muito bem, dona. Preparado? Preparadíssimo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Gente, brasileiros estão sacando mais do que poupando. Israel Espíndola? O que é poupança? Mais ou... Falando mais uma vez da sua vida, você saca mais ou você poupa mais? Não sei nem o que é poupança. Porque não sobra para investir na poupança. Vamos falar de poupança daqui a pouquinho. E a senhora, então? Eu? Não. Você sabia que tem um reality rolando por aí, que tem 24 vidas para cuidar? Não, assim, só para, né? Só para... Ai, dona Mari Verdanda. Deixa essa pauta para daqui a pouquinho. Vamos aos destaques da nossa equipe. Quem chega agora é ele, Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. O ano de 2023 foi o mais quente já registrado na história de Mato Grosso do Sul. Já já você acompanha uma reportagem completa sobre este levantamento. Muito bem. No setor policial, mais uma pessoa perde a vida no trânsito aqui em Três Lagoas. Desta vez, um homem de 27 anos que estava trabalhando. Até quando? Até quando? Teremos que noticiar aqui essas infrações de trânsito e, dessa vez, com resultado em uma morte. Alfredo Neto chega com destaque policial. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências do final de semana. Teve acidente fatal, o primeiro registrado em 2024. E ainda também iremos falar de uma tentativa de homicídio que foi registrado no sábado. Todos os detalhes do setor policial, já já, aqui no TVC Agora. Obrigada, Alfredo. Olha só, gente. Já já trago previsão do tempo para esta semana, né, aqui em Três Lagoas. Tem mudanças vindo por aí, viu, senhor Israel Espíngula. Mas, por falar em tempo, o ano de 2023 foi o mais quente da história, Israel. Fritou. Não, fritou, cozinhou, derreteu, tudo que tinha... Mas ontem o clima ficou agradável. Não, já tem... Final de semana foi o clima agradável. No meio da semana passada, para cá, nós já estávamos no clima. Será que vem o calorão? Olha, acredito que não, viu. Será? Acredito que não. E a chuva vem? Sim. Ah, e sim, Dona Mari. Com certeza. Muito bem, Dona Mari. Você falou em reality, né? Sim, que tem 24 vidas, né? Não, tem 23, uma saiu ontem. Não, tinha 26, saiu duas já e tem 24. Ah, então tá bom. Olha só, Três Lagoas terá 200 câmeras de monitoramento. Elas serão espalhadas pelo centro, pela região aqui de Três Lagoas, e monitorar tudo o que acontece. Será que isso vai impedir os crimes? Bom, não sei. Ou vai ajudar na investigação? Ou vai cuidar da vida alheia, como pessoas que estão cuidando da vida de 24 pessoas? Ah, eu cuido, hein? Dessas aí eu cuido. É, Dona Mari Verdun. Dessas aí, ó. Hein, Dona Mari Verdun. Daqui a pouco uma reportagem, então, sobre essas câmeras aqui em Três Lagoas. Bom. Segunda-feira? Mais uma semana. Zero bala. Você sabia que é a terceira semana já de janeiro? Terceira semana. Pra você é já ou ainda? É... Meio termo? Agora eu me perdi. Pra mim é ainda? Nossa, mas é a terceira semana já? É. Nossa. Tem mais uma. Mais uma? Janeiro, né? Você tá preparado pra essa mais uma? Ai, 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 mês de janeiro que demora pra passar, hein, Dona Mari? Mais que agosto, meu filho. Mais que agosto, 31 dias e não tem feriado, né? Nenhum. E tem carnaval? Fevereiro. Só fevereiro. Isso. Nós ainda estamos em janeiro. Ô, meu Deus do céu. Bom, e você aí de casa, como passou o final de semana? Tudo tranquilo ou foi mais ou menos? O importante é que você está aqui conosco no TVC Agora e aqui temos promoções. Temos, temos, temos promoções, temos, o que mais que a gente tem? Informação. Ó, eu já quero adiantar pra você, eu já quero adiantar pra você pegar o seu IPVA, pega aí, que você recebeu lá em dezembro e já separa aí no cantinho o IPTU, esses dois tributos. Um já vence agora, dia 31, semana que vem, né? Uhum. O outro lá pelo mês de março. Mas já deixa aí no cantinho, porque daqui a pouco eu tenho uma novidade pra você. Eu não. O Grupo RCN. É. Tá achando que a gente ia esquecer de vocês? Não. Então, 2024, você lembra que quando era final de 2023 a gente vinha falando, 2024 será o nosso e será o seu ano também. O seu ano também. Então, se prepara, porque o Grupo RCN já está preparado. Preparadíssimo e nós iremos aí pagar o seu IPVA e o seu IPTU. Pois é. Pronto. Será isso que você queria saber? Vamos pagar. Daqui a pouco a gente fala aí do IPVI. E o IPTUI. É, pesa. 3509-7500. Boa. Eu já quero convidar você a mandar uma foto, a interagir aqui conosco. Falando em foto, já quero deixar um beijo pro Cauê. Tive a oportunidade de conhecer ele na sexta-feira e tem uma fotinha com ele sim. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no nosso painel. E se você também tem uma foto, manda aqui pro 3509-7500. Muito bem. E o Facebook? Com certeza. E o Instagram também, viu? Não deixe de curtir nossos posts. Posts. Que a nossa querida Isabelle Hancan posta lá pra vocês todos os dias, não, tá? Facebook.com.br. E também pelo Instagram, que você pode ir lá curtir todas as notícias. Tá linda. Que leva você também direto ao nosso portal RCN67. Muito bem, dona Mari. Sendo assim... Podemos. Vamos que vamos. Abrindo aí a semana com mais um TVC Agora. Que está no ar. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer, há muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN Juntos A gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagos e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Volta às aulas lojas de variedade material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades, Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas lojas de... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo ingresso. Avenida Global do Garcia, 20 metros. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e cumprir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório e seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Típico do mês de janeiro, as chuvas continuam. Gente, olha, no final de semana não foi diferente. No sábado, logo no início do dia, choveu. E nos 45 do segundo tempo do domingo, muita chuva aqui em Três Lagoas também. Nesta terça-feira, Nessa terça-feira, né? Desculpa, nessa terceira semana de janeiro, não será diferente. Hoje pela manhã, nuvens carregadas, com previsão de chover a qualquer momento, principalmente no período da tarde. Vamos acompanhar aqui no nosso painel imagens do tempo lá fora. Olha, de manhã hoje, tempo fechado, nublado aqui em Três Lagoas, né? Com previsão de chuva, mas no período da tarde. Então agora, a partir do meio-dia, pode cair aquela chuva a qualquer momento. E na terça-feira, agora sim, falando da terça-feira, o tempo e as temperaturas não mudam muito. Nós vamos conferir agora nosso painel como que fica o tempo e a temperatura para amanhã aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, tudo igual. Tem o sol, né? Que está escondidinho na maior parte do dia, nuvens carregadas pela cidade, mínima, temperatura mínima de 24 e a máxima de 36 graus. Entre as Lagoas, Brasilândia e Água Clara, o tempo fica assim, então. Em Aparecida do Taboado, por lá, a mínima de 24 graus e máxima de 36 também, marcando sol e chuva no decorrer do dia. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 35, e inocência mínima de 23 e máxima de 36 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdão, falando da previsão do tempo, né? Pois é, e alguns locais aqui em Três Lagoas, hoje pela manhã, logo cedinho, já está até tendo uma garoa. Típico do verão, como a própria Mari disse. Agora, no ano de 2023, nós fomos bastante impactados com as altas temperaturas registradas, especialmente nas três ondas de calor intenso que tivemos no final do ano. E essas altas temperaturas chegaram a níveis recordes, não só no Mato Grosso do Sul, mas como no mundo. Confira na reportagem do Emerson William. Aparecida nasceu e sempre morou em Três Lagoas. Ela sabe o quanto as temperaturas elevadas que são registradas na cidade prejudicam a saúde dela, que é hipertensa. Mas, no ano passado, Aparecida conta que sentiu uma piora mais acentuada. Ano passado, a minha pressão oscilou muito e eu fiquei muito tempo com pressão muito baixa por conta do calor. E aí, a questão da temperatura ajudou muito para que a minha pressão abaixasse. E assim, eu sentia muita sonolência. Sentia não. Com o calor, eu sinto muita sonolência. Eu meço a minha pressão o tempo todo, porque eu sou hipertensa. E aí, eu percebi que, devido a isso, ao calor, a minha pressão caiu muito. Muito mesmo. Eu acho, assim, que o que está faltando também muito em Três Lagoas é a arborização, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas tiram muita árvore e não replanta. Então, assim, eu acho que Três Lagoas precisa ser mais arborizada, porque quando você constrói asfalto, você sabe que a cidade aumenta a temperatura. Então, junto com o asfalto, também teria que ter a arborização. É o que eu penso. Milena também acha que o ano de 2023 foi de altas temperaturas em Três Lagoas. O período da noite, como ela conta, foi ainda mais difícil. Fez muito calor, muito mesmo. Bem mais do que o ano retrasado. Parece que cada vez está mais pior, está mais quente. Para dormir à noite, sem ar, não tem como. Só ventilador não, a gente não aguenta. Muito quente, muito quente mesmo. Mas não foram apenas a Aparecida e Milena que notaram uma frequência na elevação de temperaturas no ano passado. Estudos científicos também comprovam que o calor foi ainda mais intenso nos últimos 12 meses. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, o ano de 2023 foi o mais quente já registrado nos últimos 70 anos em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O Observatório Europeu Copernicus Climate Change também divulgou recentemente que o ano passado foi o mais quente em toda a série histórica já registrada no mundo inteiro. A nível nacional, o Instituto Nacional de Meteorologia revelou que 2023 registrou maiores níveis de temperatura em todo o Brasil. Nos últimos 12 meses, o estado de Mato Grosso do Sul registrou recordes de temperatura e, por vezes consecutivas, foi o estado mais quente, ultrapassando os 40 graus e sensação térmica de 50, especialmente no período de ondas de calor intenso registradas em outubro, novembro e dezembro. Três Lagoas foi a quarta cidade no estado com a maior temperatura. Confira o ranking. Porto Murtinho aparece em primeiro lugar com 43,4 graus registrados em 17 de outubro e 16 de novembro. Em seguida vem Corumbá com 43,3 graus no dia 14 de novembro. Coxinha aparece em terceiro com 42,6 graus no dia 13 de novembro. Em Três Lagoas, a maior temperatura registrada no ano passado foi de 42,5 graus no dia 17 de novembro de 2023. Apesar de esse não ser o recorde de temperatura já marcado no município, os efeitos foram mais intensos, como explica o meteorologista do Sintec, Vinícius Sperling. A gente sabe que em anos anteriores, por exemplo, em setembro de 2020, a cidade já registrou 44 graus. Então, em 2023, não aconteceu o recorde absoluto de temperatura, ou seja, a maior temperatura da série. Mas, muitos dias consecutivos com temperaturas acima dos 40 graus, fez com que, na média, para todo esse período, ficasse, como o ano de 2023, o mais quente da história, até então, para o município de Três Lagoas também. O meteorologista também explica que o motivo de níveis recordes de temperatura foram provocados pelo fenômeno El Ninho. Ele é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, e ele impacta diretamente na circulação geral da atmosfera. E isso tem diversos impactos sobre o globo. Um dos impactos, das evidências científicas mais fortes desse impacto do El Ninho é o aumento da temperatura. Aqui no Centro-Oeste, ele fica mais evidente ainda a influência dele no aumento da temperatura do que na distribuição das chuvas. Então, ele tem muito mais influência em deixar a temperatura do ar acima da média do que na distribuição das chuvas, ou abaixo, ou acima da média. Para o verão do ano de 2024, que termina no mês de março, Vinícius prevê que o El Ninho deve continuar causando impacto no estado. Então, uma das coisas que é bem evidente é que vai continuar tendo calor. O indicativo é que as temperaturas continuem acima da média histórica e que as chuvas continuem também de maneira irregular e com tendências de ficarem abaixo da média histórica. No relatório de dezembro, dos 48 municípios analisados, 39 deles tiveram chuvas abaixo da média histórica. São pancadas de chuvas que ocorrem de maneira irregular. Às vezes chove num bairro, não chove no outro, ou chove numa cidade, não chove na cidade vizinha. Então, é assim que tem se comportado as chuvas ultimamente. Janeiro é o mês mais chuvoso do ano em diversas cidades do Mato Grosso do Sul. E, por enquanto, a gente também continua nesse padrão de chuvas irregulares e temperaturas acima da média. E é muito provável que o nosso verão de 2024 a gente continue dessa mesma forma em termos meteorológicos. E chegou a hora de falar com você, morador aqui de Três Lagoas, porque, olha, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Isso mesmo, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. Não é só no primeiro mês, tá? São os três primeiros meses. É isso mesmo, 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma de streaming brasileira. Isso mesmo, gente. Então, corre, aproveita que essa oferta é imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né? Pegue o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br e vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Obrigado pela informação e vamos agora direto para Campo Grande, lá nos estúdios da CBN. Gerson Vassoff chega trazendo os destaques da capital nesta manhã de segunda-feira. Inclusive, meu amigo Gerson, marca também o retorno do nosso governador Eduardo Riedel. Bom dia. Exatamente. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. O primeiro destaque, a primeira informação de hoje é mesmo, então, a volta do recesso aí do nosso governador Eduardo Riedel após aí quase 20 dias de descanso, descanso merecido para o governador. Bom, a gente sabe também que essa licença aí, essas férias do governador foi autorizada, como sempre, como é de praxe, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 26 de dezembro de 2023, e primeiramente ele foi então substituído pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro, assumiu um período como governador, e depois também pelo Baboazinha, o vice-governador José Carlos Baboazinha também ficou aí no lugar do governador. O deputado Gerson Claro ele ficou de 1º de janeiro, de 26 de dezembro a 1º de janeiro como governador do estado ali interino enquanto o governador Eduardo Riedel estava de fora. E o Baboazinha ficou no período de 2 a 14 de janeiro de 2024, então agora o nosso governador já é de volta à ativa, nós esperamos muitas pautas, muito mais investimento em Mato Grosso do Sul e a gente continua sempre acompanhando esse andamento aí econômico do nosso estado. Muito bem, Gerson, agora vamos falar um pouco de economia porque desde a semana passada a gente estava falando muito de economia aqui em nosso telejornal e hoje não seria diferente. Mais de 60% das famílias terminaram o ano passado no vermelho, é isso mesmo? Isso mesmo, Zé. A gente vem dizendo em muitos dados positivos de Mato Grosso do Sul na economia, a gente vem acompanhando essa situação, tem mais investimento, tem mais empresas sendo abertas em Mato Grosso do Sul, mas por outro lado também temos esses dados negativos também para o estado, mas que fazem sentido com todo o crescimento econômico, também com mais pessoas se arriscando no mercado de trabalho, se arriscando com a abertura de empresas e qual é a informação? 61,4% das famílias endividadas de Mato Grosso do Sul terminaram endividadas, na verdade, esse ano de 2023. É o que revela aí uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor conhecida como APEG. O levantamento de dezembro aponta aí que em dezembro de 2023 fechou com um índice de 61,4% das famílias endividadas em Mato Grosso do Sul, Paz e Campo Grande, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Esse índice é um pouco preocupante porque ele é bem superior a dezembro de 2022 quando 60,5% das famílias informavam estar endividadas. Então aí um percentual a mais comparado com o ano anterior 2022 os indicadores de inadimplência porém foram menores. Então a inadimplência foi menor então mais pessoas estão pagando as suas dívidas com 28,6% informado contas em atraso. Então contra 29,8% do ano passado e 10,4% referido não teriam condições aí de pagar as dívidas. Então a gente acompanha aqui mais pessoas endividadas mas elas também estão pagando ali os seus débitos e a inadimplência tem diminuído em comparação ao ano anterior. A gente segue acompanhando essa informação. Vamos repercutir todos esses dados com economistas e a gente também convida quem está nos assistindo a ficar de olho lá no nosso portal em 1667 onde a gente leva todas as matérias com a repercussão desses dados com economistas e especialistas também, Israel. Aproveitando aí a pauta de economia quero até te fazer uma pergunta daqui a pouco a gente tem uma reportagem falando sobre isso mas quero saber de você o Gerson profissional trabalhador está poupando mais dinheiro na poupança ou não? A gente tenta ali com a educação financeira que a gente ative também de pais e também na escola sempre tenta uma parte ali do salário por mês mas ultimamente final de ano foi esse período que a gente acaba gastando mais perde um pouquinho as contas mas sempre que dá final do mês consigo poupar sim mas sobre essa pergunta se estou gastando se estou poupando mais ou menos acredito que comparado com o ano passado eu estou poupando menos por enquanto Olha aí que coisa Bom para a gente encerrar o nosso bate-papo de todos os dias vamos saber a previsão do tempo para Campo Grande como é que está o clima neste momento Mais um final de semana de calor intenso aqui em Campo Grande e a começo da semana também nesse mesmo índice hoje nós temos máxima para Campo Grande esperada de 31 graus agora no momento 30 graus e a mínima esperada de 23 graus então quanto mais anoitecer e quanto mais passar o tempo aqui na capital vai ficando um pouquinho mais fresco mas a expectativa para os próximos dias inclusive é de um aumento de temperatura chegando próximo do próximo final de semana mais perto do próximo final de semana a gente já tem as temperaturas diminuindo de novo vamos ver o que vai ser hoje pelo menos tem 88% de chance de chuva então vai ter uma chuva também para ajudar a refrescar aqui a capital muito bem seu Gerson obrigado pela sua participação amanhã a gente se vê novamente aqui no TVC agora uma ótima tarde de trabalho para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande trabalho para vocês aí em Três Lagos também a gente se vê amanhã muito bem por aqui a gente segue centenas de pessoas estão aguardando por uma avaliação médica para ter acerto ao benefício do INSS mas quem aguarda ou quem já passou pelo processo tem observado algumas irregularidades confira na reportagem O Instituto Nacional do Seguro Social ou INSS é o responsável por autenticar e fornecer o afastamento remunerado temporário chamado de auxílio doença a aposentadoria por invalidez que é concedida quando há a comprovação de que a pessoa é incapaz de exercer qualquer atividade trabalhista também é concedida mediante avaliação do Instituto além de outros benefícios previdenciários porém pessoas que aguardam receber os benefícios têm denunciado uma demora na fila de espera para marcar o exame de perícia médica há também relatos de pessoas que têm marcado este mesmo exame em cidades do estado de São Paulo como Andradina e Arassatuba onde alegam que há uma maior celeridade no processo em comparação à unidade de Três Lagoas denúncias de um número baixo de profissionais médicos e de falta destes em dia de exames também têm sido relatadas enquanto isso quem necessita do benefício mas ainda não conseguiu a comprovação em muitos casos continua exercendo a mesma função mesmo estando incapaz o resultado é o acúmulo de pessoas que estão aguardando há meses por uma avaliação de acordo com a diretoria do INSS há mais de 800 pessoas na fila de espera para a perícia médica até fevereiro de 2024 de acordo com a gerente regional do INSS em Três Lagoas a demora na fila é um problema que acontece em todo o país mas há meios alternativos de agilizar o processo a gente tem falta de profissional perito médico não sei se dizer se vai haver concurso mais para frente para suprir essa necessidade né mas o que o governo fez e que tem surtido algum efeito é que ao invés da perícia presencial hoje a maioria dos requerimentos são feitos através de análise de atestado então quando a pessoa tem um problema de saúde está com o atestado médico ela faz o requerimento já junta esse atestado médico e ao invés da perícia presencial o médico vai fazer análise do atestado e vai deferir o benefício dela baseado no atestado que ela apresentou se por um motivo ele negar esse esse benefício com base no atestado quer seja porque o atestado tem alguma inconsistência ou porque ele não reconhece a incapacidade aí sim ela vai ter a perícia presencial agendada então com isso houve uma redução bem grande no número de perícias alguns benefícios já não mais necessitam de passar pela perícia médica presencial como orienta Rosane o BPC o benefício de prestação continuada que o pessoal conhece como LOAS esse obrigatoriamente tem perícia presencial agora o benefício por incapacidade então a pessoa sofreu um acidente ou tem uma doença teve que fazer uma cirurgia ela faz o requerimento e junta o atestado médico e a análise vai ser feita pelo atestado médico sem necessidade da perícia presencial nós temos algumas situações específicas nós temos doenças que isentam período de carência então a pessoa sofreu um acidente ela não precisa necessariamente de 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício existem algumas doenças graves que também não isentam e na análise do atestado médico esses fatores não são levados em consideração então essas pessoas necessariamente vão ser periciadas então só reforçando porque as vezes a pessoa tem um receio vou juntar o atestado médico e aí se o médico não reconhecer a incapacidade eu vou perder quando ela junta o atestado médico e não existe o reconhecimento do direito na análise do atestado já existe um agendamento de uma perícia presencial obedecendo aquela mesma data de entrada para não haver prejuízo para ela apesar da demora na marcação de perícias a análise de processos apresentados ao INSS tem sido mais ágil devido ao programa de bônus ao servidor do órgão oferecido pelo governo federal de acordo com Rosane a fila de espera está próximo da normalidade essa fila é o que o governo promete que vai acabar e realmente assim pelo que a gente tem acompanhado tem tido uma grande redução então a gente está conseguindo colocar a casa em dia não sei te dizer quanto tempo que vai demorar para a gente conseguir colocar a casa em dia mas já estamos analisando processos de outubro então estamos bem próximos do que a lei coloca para nós que são os 45 dias e isso para análise de processos a unidade do INSS em Três Lagoas retoma com a avaliação das perícias médicas já agendadas nesta segunda-feira dia 15 de janeiro após recesso de fim de ano quem precisa fazer o agendamento ligue no telefone 135 e abra uma conta no aplicativo meu INSS a senha é a mesma já utilizada no aplicativo gov.br quem estiver com dificuldades de acesso no aplicativo pode buscar a senha na unidade em Três Lagoas localizada na rua Azuleide Pérez Tabox número 336 no centro pronto pronto podemos mandar beijos e abraços claro dona Mari por favor olha na sexta-feira fui estampar uma na sexta-feira depois do expediente e não estava sozinha por isso quero mandar um abraço e um beijo para a Regiane Zanone tia Sônia Paro e também a tia Sônia um beijo para vocês maravilhosas daqui a pouco tem fotinha com Cauê que também deu um abraço em mim por lá perguntou do tio Israel Espíndola e a Valdete também que mandou um beijo e tirou uma fotinha comigo daqui a pouquinho muito bem participe conosco mande sua mensagem para o nosso whatsapp 3509 comente a vontade na live do facebook.com jpnewsms facebook.com cultura tvc venha fazer parte da família tvc agora rápido intervalo porque no próximo bloco nós vamos com notícias do setor policial é isso mesmo não saia daí pulseira de prática voltas aulas lojas de variedade material escolar e com os melhores preços é só nas lojas de mochila juvenil costas de 39,99 por 24,99 caderno universitário 15 matérias de 32,99 por 21,99 mochila costas notebook só 69,99 parcelem até 12 vezes existem juros nos cartões voltas aulas lojas de a cultura é 100% modão a tvc é 100% informação e juntas cultura e tvc somos 100% você 100% você anote aí o whatsapp do grupo rcn três cinco zero nove sete cinco zero zero pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado três cinco zero nove sete cinco zero zero pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios três cinco zero nove sete cinco zero zero do rcn do rcn o que é quinhentos e sessenta e seis esquina com a rua antônio trajano acesse agora www.petdoginbox.com.br doginbox seu supermercado animal com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital cacemes de três lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete e noventa e nove lenço umedecido mini love and care dezenove e noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talcão anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região aqui você encontra marcas como suvinil, coral e luxe color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com orestes prata tibere no centro e na rosário congro dois mil quinhentos e quarenta e três no jardim primaveril telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito mundo das tintas o nome forte em tintas e a gente abre pulseira de prata falando de uma tragédia assim foi o registro número um o acidente fatal de dois mil e vinte e quatro o palco dessa história lamentável que seifou a vida de um trabalhador foi a rua coronel João Gonçalves de Oliveira uma das mais violentas de três lagoas e principalmente para quem pilota motocicleta pois o número de mortes envolvendo motociclistas a maioria foram registradas nessa rua e a tragédia envolveu dois motoboys vamos ao vivo falar com Alfredo Neto que está direto das ruas de três lagoas agora Alfredo a gente cansa de falar mas a galera aí das duas rodas não está nem aí porque a velocidade que eles imprimem nas vias públicas é olha é não tem nem palavras meu amigo o que você vê de motociclistas correndo é impressionante ainda mais quando põe a caixinha o baúzinho aqui atrás aí meu amigo parece que ligou o turbo não tem por que correr desse jeito mas enfim mais um acidente Alfredo a informação é Zéu infelizmente falta amor no trânsito falta sabedoria e paciência infelizmente enquanto não houver esses fatores mas iremos noticiar outras ocorrências lamentáveis como essa que vitimou o Lucas Eduardo da Silva Diogo que tinha 27 anos e morreu após uma colisão frontal contra outra moto que era pilotada por Luiz Henrique que acabou aí entrando na contramão e batendo contra a moto de Lucas Lucas moto entregador estava saindo para a primeira entrega da noite quando foi surpreendido pela moto que era pilotada por Luiz que invadiu a contramão e bateu violentamente contra a moto de Lucas Lucas acabou morrendo no local não teve chance de ser resgatado pelo corpo de bombeiros e nem pelo SAMU acabou sovendo várias fraturas hemorragias e acabou indo a óbito imediatamente ali no local já Luiz teve várias fraturas toráxicas e também craniana foi resgatado em estado gravíssimo levado para o hospital auxiliadora aonde ficou internado está internado em estado grave entubado na UTI e segue em observação naquela unidade de terapia intensiva o acidente aconteceu Israel no início da noite de sexta-feira na rua João Gonçalves de Oliveira a qual eu que me lembre em um único ano em 2022 fiz a cobertura de seis mortes no trânsito naquela rua onde a maioria era motociclistas uma rua que acaba trazendo esse número alarmante e a 2024 começa com essa tragédia já nessa rua sendo ela palco desse acidente fatal o caso segue investigado pela polícia civil infelizmente Lucas foi velado no sábado e sepultado na parte da tarde enquanto Luiz segue internado em estado gravíssimo e as imagens que registraram esse acidente chocam, chamam a atenção pela violência do acidente e também por conta da gravidade e infelizmente depois desse acidente que era para chamar a atenção de vários trabalhadores que acabam não se atentando para as normas de trânsito Israel final de semana acabou aí tendo a rotina normal aonde vários continuam furando o sinal vermelho empinando as motos com as caixas de entrega enfim, fazendo algumas manobras perigosas enquanto outros tentam trabalhar dignamente respeitando as leis de trânsito para poder voltar para casa com ganha-pão de cada dia outros acabam aí cometendo irregularidades no trânsito e colocando a vida deles e de outras pessoas em perigo Israel que coisa hein Alfredo nós estávamos acompanhando a imagem aqui inclusive pedi para o diretor reprisar novamente a imagem do momento certo do acidente está aí ó, 12 de 1 né sexta-feira 21 horas e 21 minutos é o horário que está registrado ali na câmera do circuito de câmera da região olha só agora Alfredo parece que o rapaz tentou ainda jogar a motocicleta para a calçada e o outro motociclista que fazia ali aquela a ultrapassagem né que jogou para a contramão parece que não tinha muito conhecimento da motocicleta não era inexperiente o que a gente vê aqui porque se ele está vendo a motocicleta ele tinha que abrir não, seguiu reto que situação então Israel a vítima fatal Lucas que estava na mão correta ele percebeu que a moto viria à sua frente e para evitar a colisão ele jogou a moto para o acostamento ele estava devagar a moto praticamente estava parando quando ele foi surpreendido pelo colega que entrou na contramão acredita-se Israel que o Luiz iria fazer a conversão à esquerda para tentar acessar a Cisdefredo Roriz aonde ele tirou rapidamente da caminhonete não esperando chegar à esquina já acessando a contramão e ao perceber que a moto viria contra ele ele jogou para o acostamento também acreditando que o colega motociclista o Lucas iria seguir reto e ele iria pelo acostamento ir na contramão fazer a conversão e seguir pela Cisdefredo Roriz acesso ali ao bairro Vila Nova ambos tiveram a mesma ideia de jogar para o acostamento acabaram colidindo frontalmente infelizmente Lucas levou a piora acabou morrendo no local e o Luiz acabou sendo levado em estado gravíssimo acredita-se que a baixa idade de Lucas que completou 18 anos recentemente não o deixou ter experiência suficiente na pilota de uma motocicleta para ter esse time de perceber que era necessário chegar primeiro próximo à esquina jogar o veículo à moto para a direita esperar a liberação do tráfego para poder fazer a conversão após sinalizar infelizmente faltou um pouco de prudência e também de perícia na condução desses veículos aí Israel é Alfredo é se a gente ficar com a câmera ligada no trânsito de Três Lagos que a gente vê de imprudência e a falta de respeito por todos tá não vou falar de um não por todos motociclistas abusam da velocidade ciclista então esquece há poucos o Alfredo tava falando aqui ó ele tá lá na avenida Capitão Linto Mancini tá certo? do lado dele aqui ó passou ciclista no meio entre os carros na faixa da esquerda Alfredo você tava falando com a gente aqui nós estamos te acompanhando nessa mão que tá no sentido Alagoa um ciclista tava na faixa da esquerda no meio de carros e motocicletas um ciclista pelo amor de Deus gente não é via pra transitar bicicleta tem que transitar lá na faixa da direita os desrespeitos e a falta de conhecimento da legislação mas a gente vai seguir por aqui Alfredo porque teve briga aí de relacionamento uma mulher inconformada aí não aceitou o novo relacionamento do ex-amor e procurou a atual para lhe entregar seus pertences e aproveitando que foi entregar já desferiu um golpe de faca que coisa hein tudo isso lá na Vila Piloto é isso mesmo? isso mesmo Israel era por volta de 9h30 da manhã quando a polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro Vila Piloto aonde estaria ocorrendo uma tentativa de homicídio por lá uma mulher de 37 anos foi chamada no portão foi ver o que estava acontecendo quando foi surpreendida pela ex-mulher do seu atual namorado homem com quem ela está tendo um relacionamento por cerca de 5 meses e acabou sendo aí surpreendida por essa ex que inconformada vinha fazendo ameaças via WhatsApp e no sábado resolveu findar com a vida da rival sacou essa faca desferiu um golpe que acertou o braço esquerdo da vítima quase perfurou aí o pulmão o tórax da vítima vítima essa que foi socorrida pelo pai pai da vítima que tentou levá-la para o hospital em um carro acabou sofrendo um acidente no cruzamento da Alba Cândida com a Ejid Tomé depois o filho da vítima que continuou o resgate dela até o hospital aonde deu entrada passou por exames médicos e ficou internada em observação sem risco de morte e a autora fugiu não esperou a polícia militar de acordo com a conversa que a gente ouviu ali da mãe da vítima a filha da vítima e as testemunhas falando para os policiais o homem manteve um relacionamento com a suspeita por vários anos e há cinco meses teria começado um relacionamento com a vítima e posteriormente largado da ex-mulher para assumir esse relacionamento com a vítima a qual a ex não aceitava e posteriormente essa revolta foi lá para tentar dar cabo na vida da rival já que se o marido não seria dela não seria da outra então o caso agora vai ganhar é boletim de ocorrência vai ser analisado pela segunda delegacia de polícia civil que já está com o inquérito na mão para investigar o caso Israel que coisa hein Alfredo e o pior de tudo a mulher aquele carro que rodou na pista estava levando a vítima que foi esfaqueada o pai da vítima que estava socorrendo ela a levando para o hospital auxiliadora acabou ali sofrendo esse acidente por conta do nervosismo durante esse socorro e o resgate precisou dar prosseguimento com o filho da vítima que teve que ir ao local e socorrer a própria mãe até o hospital por conta do acidente que o avô acabou ocasionando durante essa tentativa de socorro por conta do nervosismo Israel que coisa viu há pouco estávamos conversando aqui nos estúdios sobre as pessoas cuidarem da vida de todo mundo né tá aí é mais um caso viu dona Mari Verda ah tá namorando já o bonito pera lá que eu vou entregar alguns pertences para aquela danada toma a facada que barbaridade é povo de três lagoas hein povo de três lagoas bom agora Alfredo vamos falar aí ó na cara limpa e usando uma faca um homem intimidou uma operadora de caixas de uma tabacaria e assaltou tudo isso lá na área central foi isso mesmo isso mesmo sábado 9h50 da noite sem se importar com as câmeras de segurança com a movimentação da avenida que estava com bastante pessoas passando ali naquele horário que é bem movimentado por conta das lanchonetes o homem não se importou parou a bicicleta na calçada desceu tirou uma faca da cintura dessas usadas por açougueiro cabo branco lâmina bastante afiada e comprida anunciou o assalto e exigiu o dinheiro que estava no caixa cerca de 300 reais foram levados pelo homem que saiu na contramão tranquilamente de bicicleta acessou a rua Paranaíba e seguiu o sentido centro o grupo especial tástico de motocicletas o Getan foi informado do roubo chegou a fazer rondas pela área central mas não conseguiu localizar o suspeito as imagens foram divulgadas para tentar identificar o suspeito para impedir que ele continue fazendo assaltos e para que ele seja responsabilizado pelo crime infelizmente o período de flagrante já passou mas a polícia procura localizar para poder fazê-lo responder pelo crime praticado durante esse assalto e impedir que ele faça novas vítimas no comércio e também pessoas em vias públicas a qual pode ser surpreendidas rendidas e roubadas por esse cidadão Israel que coisa que coisa Alfredo você viu ali as imagens pessoal ali na esquina ali tomando uma cervejinha comendo um espetinho ali de boa enquanto isso do outro lado da rua lá da avenida o bandido passando numa tranquilidade como se nada fosse lhe acontecer como se nada fosse lhe acontecer conseguiu fugir e deve estar por aí perambulando agora esse homem deve estar apavorado porque cometeu um assalto agora vai ter que se explicar com a justiça Alfredo obrigado pela sua participação amanhã a gente se vê no Pulseira de Prata E só para finalizar aqui Israel vamos mandar um alô para o pessoal que está na nossa audiência que não perde um Pulseira de Prata é lá no Presídio Feminino pessoal do Bloco 1 e 2 que pediu para mandar um alô para elas a Luana Ana Carolina e a Fernanda a todas que estão lá nos acompanhando não perde um Pulseira de Prata aqui no TVC Israel Muito bem então está aí um abraço direto do nosso repórter policial para o pessoal do Presídio Feminino Obrigado Alfredo Ó e por falar nisso a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul divulgou o balanço da saídinha de fim de ano Confira A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul a AGPEN informou que em 2023 777 reeducandos dos regimes semiaberto e aberto masculino e feminino foram beneficiados com a saída temporária no final de ano conforme decisão judicial a concessão é realizada pelo Poder Judiciário por meio das varas de execução penal bem como as respectivas datas contemplando Natal e Ano Novo do total de presos beneficiados 27 não retornaram e encontram-se evadidos até o momento em Três Lagoas 93 internos receberam benefício e apenas um não retornou muito bem a gente encerra o bloco do Pulseira de Prata daqui a pouco tem mais informação do TVC Agora não sai daí não espero quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini loving care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade passos calçados em três lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil pra você presentear nesse final de ano é o não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato cento e sessenta Passos calçados passo a passo com você anote aí o WhatsApp do grupo RCN três cinco zero nove sete cinco zero zero pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado três cinco zero nove sete cinco zero zero pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios três cinco zero nove sete cinco zero zero no RCN junto a gente faz a diferença sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico o loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagos e oitocentos metros do acesso ao BR-158 pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida loteamento Dom Jaime construa sua felicidade aqui a cultura é cem por cento modão a TVC é cem por cento informação e juntas cultura e TVC somos cem por cento você cem por cento você sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado por isso diariamente profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo faça sua parte vamos juntos vencer o coronavírus uma campanha aberta notícia e cafezinho precisam ser quentinhos comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede Band FM a sua rádio do seu jeito Band FM Volta às aulas Lojas G Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G Lápis de cor sextavado Wave com doze unidades só três e noventa e nove Estojo adulto simples por onze e noventa e nove Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Gels Três peças de cento e cinquenta e nove e noventa e nove por cento e dezenove e noventa e nove Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões Volta às aulas Lojas G Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro pra ajeitar a vida e tem mais No primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil no terceiro quinze mil no Super Giro trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio cento e vinte mil e só mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta dez por cento de desconto e frete grátis Fique ligado pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Agora está na hora TVC agora Está na hora do TVC na rua TVC agora Muito bem senhoras e senhores TVC na rua você sabe que aquele momento em que você está passando aquela perrengue aí no seu bairro cansado de pedir ajuda e não consegue aqui a gente tenta resolver os seus problemas e hoje a reclamação ó vem aqui da parte da região central do Vila Nova e já foi falado aqui várias vezes manutenção da fiação elétrica dessa vez na rua Alfredo Justino Olha aí as imagens já pensou você chegar na sua casa e está lá esses fios tudo solto jogado aí você não sabe se é cabo telefônico se é cabo da internet o que que acontece olha aí uma verdadeira anarquia sem falar nesse emaranhado que deixa horrível a nossa cidade eu digo isso porque nós já fizemos uma reportagem em diversos bairros aqui de Três Lagoas onde as pessoas falam ah isso aí é a equipe da internet o pessoal puxa o cabo de internet já vai puxando o cabo e vai soltando e fica essa coisa horrível nós procuramos saber aí quem são os responsáveis quem mandou essas imagens para nós foi o Agnaldo obrigado Agnaldo ele está indignado com essa citação isso aí pode acontecer um acidente uma criança se enrosca num cabo desse daí pelo amor de Deus olha e sem falar que fica feio pra caramba né gente dá uma olhada nisso aí está horrível horrível nós cobramos da prefeitura e aí prefeitura vai fazer nada vai deixar o jeito que está vai deixar esse emaranhado do jeito que está não vai cobrar tomar atitude não vai fazer nada olha Israel a manutenção a responsabilidade é da companhia de energia elétrica por mais que esses cabos não sejam de eletricidade é ela que tem que dar a manutenção agora o que tem de técnico porco aí na cidade ou se tem pelo amor de Deus porque a maioria desses cabos é da internet puxa cabo em vez de recolher o outro não deixa lá e vai caindo e vai caindo e vai sujando e vai deixando o trem feio a concessionária de energia eletroeléctrica foi provocada na matéria pedimos para ela uma posição e até agora nada quero agradecer aqui o Aguinaldo que mandou para nós essas imagens reclamando e com razão porque além de ficar feio o risco ainda de acontecer um acidente obrigado Aguinaldo Mari Verdam atenção papai atenção mamãe já comprou material de escola do seu filho ainda não ó melhor preço qualidade com aqueles personagens que o seu filho ama é aqui ó na loja G gente melhor preço é o que eu estou falando é só na gigante do celular tem lápis de cor sextavado rave com 12 unidades por apenas R$ 3,99 estojo adulto simples R$ 11,99 kit mochila de rodinha Shark Attack ou Girls 3 peças por R$ 119,99 cada mochila juvenil Costa com cores sortidas por apenas R$ 24,99 tem também caderno universitário 15 matérias por R$ 21,99 mochila Costa para notebook R$ 69,99 cola branca 90 gramas por apenas R$ 1,99 exatamente R$ 1,99 cada tem também giz de cera com 12 unidades acrilex por R$ 4,99 caneta hidrográfica Leo Leo com 12 unidades R$ 4,99 também gente loja G para quem não sabe fica na rua Munir Tomé 451 no centro de Três Lagoas e divide em até 12 vezes sem juros exatamente loja G a gigante do seu lar Zé Espíngula muito bem dona Mari Verdam por três anos consecutivos o número de saques da conta poupança que foi maior que o depósito nos últimos anos reflexo de uma economia estável confira na reportagem A cardeneta de poupança perdeu cerca de R$ 87 bilhões no ano de 2023 dados divulgados pelo Banco Central a retirada são superiores aos depósitos reflexo de um cenário de juros e endividamento das famílias cada vez mais alto o saque de recurso das cardenetas acontece em um momento de alto endividamento do país e o endividamento das famílias os saques na poupança se dão também porque a manutenção da taxa básica dos juros a Selic em alta estimula a aplicação em investimentos com o melhor desempenho isso porque o rendimento da poupança segue limitado como explica o economista Fernando Escofano nos últimos dias o Banco Central divulgou o resultado da captação líquida da poupança no ano de 2023 no ano passado o brasileiro resgatou mais recursos do que aplicou na poupança chegando a um resultado de quase 88 bilhões de reais em resgate isso é resultado de dois fatores um fator é que o resultado da poupança foi menor do que o do juro básico da economia enquanto a poupança pagou aproximadamente 8% ao longo do ano de 2023 a Selic que é o juro básico que o Tesouro Nacional paga chegou a aproximadamente 12% isso faz com que investir na poupança seja uma opção que não seja tão vantajosa contra outras alternativas o outro motivo é que como os juros vieram subindo ao longo do ano passado isso encareceu o custo dos empréstimos e pessoas que têm algum tipo de dívida possam ter precisado sacar esse recurso para poder quitar dívidas e evitar ter que pagar juros maiores ou mesmo ter o seu nome negativado para o ano de 2024 a perspectiva é de que continuemos a ter uma queda de juros porém como o juro da poupança sempre está abaixo do dólar da Selic a poupança vai continuar sendo uma alternativa de investimento pior comparado a outras como fundos de investimento ou então CDBs com a defasagem do salário e as contas só aumentando é que 2023 foi o terceiro ano consecutivo em que os brasileiros mais sacaram dinheiro da poupança do que aplicaram o resultado negativo de 2023 entretanto foi menor do que o verificado em 2022 quando a poupança teve fuga líquida mais saques que depósitos 103 bilhões e 24 milhões de reais o resultado foi recorde em um cenário de inflação e endividamentos altos em 2021 a retirada líquida chegou a 35,49 bilhões de reais nas ruas de Três Lagoas está difícil de achar alguém que consiga guardar o dinheiro na poupança a senhora ainda tem o costume de guardar dinheiro na cardeneta de poupança? não a gente procura economizar o máximo possível comprar o que é necessário para o trabalhador que tem como a principal fonte de renda do salário mínimo e os gastos com alimentação imóvel saúde vestuário fica ainda até difícil de poupar no fim do mês situação ainda mais complicada para quem é aposentado não tem nem como guardar que jeito não dá nem tempo de guardar já está gastando não é que a gente tenta fazer economia mas a economia é muito pouca as situações ainda mais aposentados pelo que porquê da aposentadoria a gente tem que ver o que dá para fazer o economista Fernando Escofano no entanto dá algumas dicas para quem tem condições de poupar e fazer investimentos para pessoas que têm capacidade de investir uma alternativa é o tesouro direto que é mantido pelo próprio governo federal e é onde a gente pode começar a investir com valores a partir de 50 reais outra alternativa são em corretoras ou bancos onde a gente pode investir em CDBs que são títulos de renda fixa emitidos por bancos ou fundos de investimento de renda fixa com valores que começam entre 50 e 100 reais para pessoas que têm passado por algum momento em que elas estão com alguma conta atrasada tem alguma dívida e elas têm algum recurso vale a pena sim avaliar resgatar esse valor afinal o juro das aplicações é menor do que o juro das dívidas e assim a gente consegue preservar o nosso nome e também evitar pagar juros exagerados mas ainda tem aquelas pessoas que preferem deixar uma graninha na tradicional cardeneta de poupança se você tem disciplina com as finanças e o compromisso é bom deixar essa reserva como explica o empresário Sandro Camargo eu tenho cardeneta de poupança ainda todo mês vai lá e guarda um dinheirinho? sim eu já autorizo na conta corrente que eu tenho duas empresas então tira um X de uma e X da outra e vai jogando na poupança diretamente e é rentável a poupança nesses tempos? veja bem não vamos falar em rentabilidade porque quase nada quase nada rende igual os juros cobrados pelos bancos mas é uma forma assim se você fala assim todo mês eu vou guardar pelo menos eu não consigo então já tendo um compromisso com a agência eles já fazem isso pra mim aí fica na poupança quando eu vou lembrar eu tenho um dinheirinho lá tá vendo? queria eu ter esse prazer de colocar um dinheirinho na poupança como diz você? a poupança não dá nada o empresário Sandro acabou de falar não rende nada mas aquela eventualidade que bate opa tem uma graninha ali exato mas não sobra começa daí é esse ponto que eu ia falar porque não sobra vem a gente vai guardar não sobrasse pra que eu pudesse mas não sobra se sobrasse não sobra sobra pra você aí de casa que bom tá sobrando eu também se quiser dividir precisar de uma conta eu cedo a minha você pode colocar lá é vamos de participações então porque eu acho que mudar o rumo dessa prosa muito bem vamos para vamos para o facebook a foto o diretor falou vamos de foto depois nós vamos para o facebook tá bom o importante é a participação esse daqui é o Cauê esteve comigo comendo um petisquinho na sexta-feira boa ele e a Valdete mas eu quero mandar um beijo além de mandar um beijo pra ele pra Valdete pra Adriana também mamãe dele que me chamou no instagram ele falou Cauê ele assiste vocês todos os dias então ó um beijo pra você obrigada pelo carinho beijo pra família temos mais acho que tem mais uma foto da Valdete olha a Valdete aí estava com ele tirou uma fotinha um beijo pra você muito obrigada pelo carinho pela audiência aqui do TVC Agora você e toda a família tá bom e também mandar mais uma vez um abraço pra tia Solimar Covri lembrei do sobrenome dela tia Solimar Covri tia Sônia Paro e também Regiane Zanoni que estava lá comigo sem contar com Tayara e Ana Paro beijo beijo pra vocês muito bem vamos de Facebook Cultura TVC Ivanilson batendo o cartão dele acabou de chegar aqui na nossa live bom dia pra nós ótima semana Israel você destampou muito no final de semana destampou sim não posso na sexta-feira ele já estava destampando não posso ele não queria me contar mas eu descobri ai rede social um abraço pro Ivanilson boa semana pra você também muito bem vai sobe subindo subindo deve ser aqui embaixo deve ter uns 10 emojis os emojis do Ivanilson opa aqui tem Dona Gelinda a Gelinda tosta bom dia Mari bom dia Israel estou de volta estava de férias passeando na praia Dona Gelinda é o que eu sempre digo fala fala como é bonito ver o rico viver o rico quer mostrar e o pobre aqui quer ver coisa bonita que delícia beijo Dona Gelinda um beijo Dona Gelinda seja bem vinda novamente depois conta tudo como que foi o passeio da praia manda foto pra gente meu amigo praia água salgada é tudo de bom sol ai que delícia adoro é uma maravilha o Alexandre Garcia também do Paranapungar do Paranapungar Neuza Brambila bom dia ótima semana Neuza beijo pra você ótima semana pra nós e a Carlinha aqui e também no meu Instagram viu já mandou que eu estou belíssima hoje gente estou muito feliz muito obrigada Carlinha bom dia Mário adoro você maravilhosa beijos Israel um beijo pra você também Carlinha obrigada pela audiência opa Analdino Renan esse é novo esse é novo estou no bairro Nova Três Lagoas olha aí Analdino um abraço pra você obrigado seja bem vindo seja bem vindo também a nossa família Valdete Melo olá boa tarde minha linda Valdete aqui estava comigo na foto um beijo pra você Valdete obrigada que mais Analdino boa tarde tem mais diretor JP News já foi não tem no JP News um beijo a todos vocês então muito obrigada pelo carinho pela audiência Analdino continua com a gente viu você e todos os moradores aí do Nova Três Lagoas continue aqui com a gente no TVC agora seja muito bem vindo muito bem sendo assim mais um intervalinho e a gente volta já não sai daí Anote aí o WhatsApp do grupo RCN três cinco zero nove sete cinco zero zero pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado três cinco zero nove sete cinco zero zero pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios três cinco zero nove sete cinco zero zero pro RCN Juntos a gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento base o loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158 pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida loteamento Dom Jaime construa sua felicidade aqui a cultura é cem por cento modão a BBC é cem por cento informação e juntas cultura e TVC somos cem por cento você cem por cento você notícia e cafezinho precisam ser quentinhos comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM a sua rádio do seu jeito Band FM Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta dez por cento de desconto e frete grátis Fique ligado pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verge Explora com um novo endereço Avenida Total do Garcia 20 metros Uma loja mais ampla, bonita com um preço especial para você cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem a Verge Explora vai estar repleta de novidades Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí Vem aqui e encontre os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório e seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verge Explora o endereço certo é aqui da Verge Explora Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito Mundo das Tintas um nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais No primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil No terceiro quinze mil no Super Giro trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio cento e vinte mil e só mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra De volta com o TBC Bom, vamos de informação Três Lagoas terá duzentas câmeras de monitoramento distribuídas na cidade a partir dos próximos meses A aquisição dos equipamentos é uma das apostas da administração municipal para enfrentar os atos de vandalismo entre outros crimes e garantir mais segurança aos cidadãos A prefeitura está em processo de contratação de empresa para ampliar o sistema de monitoramento em Três Lagoas Atualmente a cidade conta com 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para contribuir com a segurança pública e ajudar na redução da criminalidade Os equipamentos foram instalados em junho de 2015 O investimento foi de um milhão e duzentos mil reais por conta de convênio firmado entre o município e a Petrobras e faz parte das ações mitigadoras pela instalação da fábrica de fertilizantes na cidade Entretanto segundo o secretário de administração as câmeras apresentam muitos defeitos considerando-se ultrapassadas diante das novas tecnologias Por esse motivo a prefeitura vai contratar uma empresa para a instalação de um sistema mais moderno Algumas inclusive terão reconhecimento facial e conseguirão identificar também placas de veículos Nós já estamos implantando um projeto nós vamos fazer um projeto novo estamos trabalhando nisso na construção do termo que é a contratação de uma empresa para ampliação desse sistema de monitoramento que nós temos na cidade Hoje nós temos um sistema que a gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar que são 36 câmeras que vive dando problema porque foi um sistema construído no passado o sistema já é um pouco ultrapassado então agora nós estamos fazendo uma contratação nova que é um sistema que deve ter cerca de 200 câmeras espalhadas em Três Lagos monitorando isso o tempo inteiro Um dos motivos para o investimento neste setor deve ser a quantidade de atos de vandalismo registrados em bens públicos como parquinhos praças prédios públicos entre outros O nosso vandalismo vai muito além as nossas praças os nossos parquinhos esses também são depredados todos os dias a gente não consegue acompanhar a manutenção com a manutenção porque a gente passa e quebra e a gente passa amanhã já está quebrado novamente Por mês a prefeitura gasta em média 40 mil reais para a manutenção e repara nos locais danificados Tabone diz que o custo é elevado para manter vigilantes em todos os locais Um vigilante tem um custo muito alto e para a gente manter vigia nós vamos ter que fazer uma contratação se a gente for ver o tanto de praça que a gente tem e para que eu atenda um posto de vigilância às vezes eu preciso de 4 vigilantes então 4 vigilantes vezes sei lá 30 locais eu vou colocar eu preciso de mais 120 pessoas aí você pega 120 pessoas com salário eu vou gastar quase meio milhão de reais só com segurança Você aí de casa já almoçou? Tem aquele docinho preparado? Não? Não tem problema gente Camila Congro Confeitaria é o lugar que você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia porque você merece né? Você merece um docinho é Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota salva porque ó você pode ficar sem já faz a sua reserva 999325780 você pode fazer os seus pedidos também de doces bolos tortas para aniversários ocasiões especiais ou pra você mesmo no seu dia a dia não precisa ter uma ocasião um aniversário não tá com vontade de comer um doce já fala com a Camila gente olha celebra também a sua reunião né? o seu aniversário a sua festa em família com seus amigos com Camila Congro Confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias olha essas delícias tá boa a mesa eita Israel Spindle eu tô com água na boca já de tanto ficar olhando essas delícias lá da Camila com você nem me fala Mari Verde nem me fala ainda mais nesse horário depois do almoço hum vamos agora direto para o nosso portal RCN67 saber os destaques neste momento do portal eu quero chamar sua atenção portal RCN67 clicou aqui Três Lagoas já vai direto para o nosso JP News MS portal que traz informação de Três Lagoas eu queria chamar atenção viu diretor de uma reportagem que fala da indústria de eucalipto de celulose inclusive que as matérias que já foram já destaques aqui em nosso programa do acidente do SISU tá aqui temperatura da família lá do Giovanni que tá guardando né ainda sobre a solução aí daquele caso que aconteceu no Rio Paraná semana passada notícias do setor policial aqui JIF marca pode clicar aí marca data para devolver o dinheiro e desfazer o acordo de venda com a Eldorado a reportagem foi destaque no Jornal do Pou de sábado é assinada pela minha amiga Ana Cristina Santos e diz o seguinte em comunicado a JIF disse que o acordo destrava 20 bilhões de investimentos na empresa de celulose com a criação de 10 mil empregos vamos só ler aqui o lead da reportagem a JIF investimentos comunicou a paper excellence que irá desfazer o contrato de venda da Eldorado Brasil com base na orientação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o Inca que em nota técnica se posicionou contrário a operação de venda da fábrica de celulose em Três Lagoas para a empresa equiparada estrangeira segundo a JIF o destrato será formalizado em 23 de janeiro de 2024 o grupo devolverá aí 3,77 bilhões de reais já pagos pela paper excellence com isso a JIF voltará a ser a única proprietária da Eldorado em comunicado a JIF disse que o acordo destrava os 20 bilhões de investimentos na empresa de celulose com a criação de 10 mil novos empregos acessa aí RCN67 você tem informações de Campo Grande de Três Lagoas Paranaíba Aparecida do Taboado fique por dentro do que acontece ó tá aqui ó aqui ó ó colocou aqui no seu buscador RCN já aparece lá o nosso portal o que que tá falando Mário Verde você me chamou volta lá deixa eu ver vamos ver pode voltar uma matéria pode clicar aí bom aqui é uma propaganda voltou na página aqui ó para volta aqui diretor aqui ó nesse banner de cima aqui olha aqui ó a maior promoção que o grupo RCN vai realizar vem aqui bonita vem aqui porque tudo que é bonito é para se mostrar enquanto o pobre fala o rico também tem que autenticar gente não é apenas uma promoçãozinha não a gente tá falando de sonho né de uma mega a gente tá falando de realização de sonho mais uma promoção do grupo RCN e essa vai ser e ó meu coração chega palpita tem uma matéria já pronta aqui sobe por favor meu diretor aqui já tem uma matéria falando dessa promoção adivinha quem que fez já vai entrar em vigor cadê alma aí diretor aí ó aqui ó grupo RCN vai sortear uma casa mobiliada não é uma casa é uma casa mobiliada com eletrodoméstico não não adianta você nem pedir porque a gente não pode entendeu não pode agir não pode eu não pode você não pode ninguém mas pode você aí do outro lado participar durante a promoção serão sorteadas chaves a cada mês no final somente uma chave abrirá a porta da casa própria vem aqui olha não é apenas uma promoção é uma mega operação já pensou você você vai a loja participante faz suas compras aproveita a credibilidade e a qualidade das lojas participantes com certeza no final vai preencher pelo QR Code vai receber uma chave nossa se essa chave abrir a porta Israel no reality essa ronda é minha ó mão mão gelada no reality essa ronda é minha quase do céu a gente quase morreu a gente quase infartou eu tô quase morrendo você morreu ainda não nossa mas só de pensar nessa casa você imagina colocar a chave o coração a mil gente olha uma adrenalina o valor total dessa premiação 200 mil reais 200 mil reais eu já quero deixar um boa sorte pra todos vocês que vão participar porque assim eu quero não você não pode eu quero você não pode numa casa própria tchau aluguel adeus aluguel mobiliada geladeira fogão eletrodoméstico TV som tudo tudo que a pessoa tem direito exatamente ai 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 fique atento fique ligado fique ligado em todos os programas do grupo RCM Band FM Cultura FM TVC Jornal do Povo que em breve tá chegando a hora em nossas redes sociais agora tá chegando a hora de dar o start literalmente desta promoção que é a realização da casa própria com eletrodomésticos é adeus ao seu aluguel adeus por falar adeus rápido intervalo mas eu volto a gente volta não é um adeus ainda o ser humano é o ser mais adaptável que há com força, garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores esse ano tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros 15 histórias de superação 15 motivos justos pra levar pra casa o prêmio final mas apenas uma ronda cg-160 start e junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais e o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67 dezenas de horas de transmissão pela TVCHD lives nas redes sociais incontáveis participações ao vivo em um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento milhares de pessoas alcançadas os números impressionam só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou comprou nas empresas parceiras enviou vídeos e mostrou que com persistência paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha inclusive o título de bicampeão do reality obrigado a você que torceu que colaborou que patrocinou se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou lutou mas não conseguiu não tem problema não agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show essa ronda é minha e aí será que você aguenta ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais no primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil no terceiro quinze mil no super giro trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio cento e vinte mil e só mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez MSCAP ajude concorra a Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar garanta dez por cento de desconto e frete grátis fique ligado pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis esquina com a rua Antônio Trajano acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Passos calçados em Três Lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano é o não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato cento e sessenta Passos calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mili lovin care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade a Enersol agora é Ener três três lagos você já conhece né amigo é um sol para cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol está brilhando lá fora trazendo economia para você economia para sua empresa economia para sua família e aqui na Ener três a gente encontra tudo é isso João? é isso aí Fernando Ener Sol agora Ener três soluções VEG completa para o seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem para a Ener três tem tudo tem tudo tem tudo no Ener três só falta você abraça a Ener três Rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener três sua confiança é a nossa energia Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shoppe está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e prêmio e aí você vai ficar só olhando a Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shoppe está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer Calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados se encontra uma variedade incrível tem até calçado para o cowboy aqui Renata calçados para toda a família atendimento bom e preço especial é isso? Exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 meses sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora pra Pé Legal olá pessoal hoje o TVC Shoppe está aqui no Gingim culinária asiática aqui no Shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? bora! no Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis tem macs sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gingim o Gingim o Gingim Culinária asiática fica aqui no Shopping Translagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509 7500 pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado 3509 7500 pra participar das nossas promoções pra concorrer há muitos prêmios 3509 7500 do RCN Jantar a gente faz a diferença Estamos de volta para agradecer agradecer você é mais um dia conosco a gente volta a se ver às 17 horas isso do dia de hoje ainda até às 18h45 e amanhã ao vivasso a partir das 11h na sua TV TVCHD canal 13.1 obrigado gente beijo beijo pra vocês obrigada por hoje tchau TVCHD apoio Loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas o nome forte em tintas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade SESC educação que conduz luz para o futuro claro no Shopping Três Lagoas TVC agora